O Parlamento Nacional nomeou Virgílio Guterres como o Provedor dos Direitos Humanos e Justiça para o período de quatro anos. O Parlamento Nacional elegeu esta segunda-feira o Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, para Provedor dos Direitos Humanos e Justiça para o período de quatro anos. Este veio ao substituir Zezuína Freitas Gomes. Os deputados realizaram a votação na primeira fase aos candidatos como Horácio de Almeida, com quatro votos a favor, Carmen Pereira, com dois votos, Virgílio da Silva Guterres, com 27 votos a favor, Ivo Colemaulay, com 29 votos e Nelson, pelo menos, zero. No entanto, o resultado da primeira volta da votação não atingiu 33, por isso avançou para a segunda volta. Virgílio da Silva Guterres obteve 34 votos a favor e Ivo Colemaulay, com 29 votos a favor. A vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, declarou que Virgílio Guterres deve resignar-se do cargo como o Presidente do Conselho de Imprensa. O deputado do PLP disse que o atual presidente do CI preencheu todos os requisitos. Entretanto, a cerimônia de tomar reposto será realizada em breve no Parlamento Nacional. A RTT ainda não recebeu nenhuma confirmação por parte do Virgílio Guterres por estar na Camposa. Timóteo Guzmão Agostinho Neno, na reportagem.